Aposto em mim no beat mais do que aposto no bet Rimas tão pesadas que acabam com a net Te envio dois caminhões de rap Diz que sou boy, então pago o frete Seu som não tem legenda porque não tem letra Domino a caneta, bom na bike, na bique Minando rap, mergulho em letra Tenta copiar, inundar, minha letra te inunda Tenta me imitar, o de quem imita O talento imita, se acho grande professor Tá, tá, tá Rajada de rima, o de quem ensina seu rap Vivo em frase e gredi, ouvindo no fone Dei play e a palavra headphone, agora entendi Embaçado demais, nunca me viu porque sou embaçado demais No corre das notas, me julgou mais Não quero a nota, não conhecia meu nome, anota Tô lutando pela lírica do ano, tá? Não vai anotar, rap é o plano, tá? Eu tô pleno e pode pá, letras do mapa Nunca vou parar, linhas de SP até o parar Tanto lançamento que o governo vai querer vir cobrar Imposto, ignoro que foi imposto Sou rap, mas falam o oposto Meu rap dá tanto gás que eu tô tipo oposto O som tá no meu nome, rap tá na atitude Tira o som de mim que eu fico rude Correndo pelo lado do jogo e roubando a cena Robin Hood Pros caras hoje no rap a letra não é virtude Falta rap neles e sobra no wood Pedido a Robin Hood pra dar letra essa cena Robin Hood E o que eu falo não vale nada porque o que vale é quem fala É assim o bagulho, minhas músicas sem view Cê viu? Mas meu trampo de bike é que me dá orgulho Porque é muito vio e som vazio Turma do barulho que aperta o rack e tio Se achando Max Steel, tipo T-Rex Chills E quem mostra o mais é braço curto E a caneta nunca lhe serviu Me ouve amarela, tipo pil-pil Com MC grande, cê não dá nenhum pio Tô tipo frajola, é preto no branco E pra mim, sucesso não é vil Te dou um cem mil, desmola Se rebaixa mano, tipo mola Por favor mano, não me amola MC, macha a cena, tipo Amora Passa pano, piora Vira homem, compra um homem pra limpar a cena Tenho mais valor do que a própria mega cena Você se achando na sua minicena Fã me vendo a rua e a cena Você nem me vê a frente Que eu tô tipo Ayrton Senna Caneta muito pesada Tô escrevendo com pena Pra fazer sombo ser pena Que pena pra não alcançar Vai ter que penar Pra chegar no meu patamar Fiz um rap e já sofri preconceito Moleque nem saiu do pré-rimando Sem conceitos Mano, se respeito Quer bater no peito Isso eu não aceito Não quero tomar o espaço de ninguém Vou fazer no rap O que na bike fiz também Tá ligado que não fiz pelo vintém Se quer rap bom, chega mais Pode vintém Gringo viu meu flow e da nota tem Viajo no beat, por isso Quando canto deito Tirei o pé do chão pra pôr no seu peito Disseram pra eu parar com o canal Que eu tinha feito No rap também falam E eu rejeito Tudo que eles fazem fazem mal Eu não sou igual Me dedico é real Faço rima irreal Comparar é desleal Tu no nível genial Na bike do grau No rap olha o meu grau Você manda mal Paga um pau Eu na fase inicial Com uma letra original Não é nada pessoal Não tô me achando tal Vou por um ponto final Pois Falta o IVS no instrumental 2020 Esse é o ano Viverei pra sempre Essa é a meta Eu corri tanto que na Wikipedia Minha biografia tá como o atleta Tô no foco Isso vai chegar primeiro Como se na loa Ouvindo o dinheiro Tão no desespero Só viram o trailer E tão querendo criticar o roteiro Um salve no meu chapa Também sou rude De rolê no meu rude Os homens não brotam Um homem de negócios Eles me chamam O meu CPF é CNPJ Fatality na life desse idiota Ouvindo Clora Groove Mano eu fiz Isso não é sobre quem tem O melhor advogado E sim quem tem o folho Do pior juiz 2KM acima Eu tô perto do céu Essa trip cara Foi mais que o dissídio Tô passando tempo Jogando canastra Com essas cartas De suicídio Ó meu degradê Olha o seu declínio Antevendo o jogo Pelo meu domínio Isso não existe como um baseado Bom em vez de cera Papel alumínio Desacelerei Garanti a pole A mãe na missa O filho na missão Crianças querem a senha do wi-fi Aqui na vila Querem do cartão Quero Guatemala Depois Havaí Filme da minha vida Pelo Spike Lee Disseram sucesso Subiu pra cabeça Não Sempre esteve aqui